Aplausos Aplausos Tá aparecendo o jogo, Nenê. Contra a agulidade, Toró. Vai trabalhando a bola. Pibira mais uma vez, recupera. Nenê. Vai sobre. O juizão é sobre ele. Vai, autorita, o juiz. Nenê. Posições lá dali para a cobrança. Vai Nenê. Show de goleiro. Mas quem pega o rebote. Vai trabalhar para o time do Spyder. Recupera a base da funerária. Vai, Leandro. Vai para cima, Leandro. Obrigada. Deu tapa para frente. Vai passando. Agradece, Nenê. Vem, Sion. Vem, Sivan. É, são irmãos. Nenê é o goleiro. Para não confundir. No lance, no jogo. Vai ficando com a regressa lateral. O time da funerária. Ali pelo lado direito. Vai tentar o chute. Com precisão, Nenê. Fica com ela. Rui. Saiu, Tizinho. Segurou. Vai empastar. Para as semifinais. A oportunidade. Tentou a fita bola aí. Vai tentar o chute. Alexandre. No desvio ainda. Vai ficar com tranquilidade. Vai ficando com o Toron. Vai sair trabalhando com os pés. Vem, Alexandre. Vem, Alexandre. Vem, Alexandre. Para cima dele. Alexandre. Vai. Chega a marcação em cima dele. Junte. Vai que tal. O chute foi travado. Olha só o contra-ataque agora. Na abertura de volta. Tentou pelo meio. Chega a pipira. A resposta agora é com o Clincione. Alexandre. Vai, Alexandre. Fechou a casinha para ele ali. Mauro. Olha essa perna seca, menino. Está com a bola aí. O time da funerária. Na disputa de bola. No corpo. Da força. Minha raça. Vai sair mais um fim, Toron. Dormiu. No lance. Fica mais um fim, Samuola. Vai tentar a Cristione. Sai jogando. Vai ser preenchido aí da sentinata. O funerária ou o time do Spiders. Vai ser passoso para você, meu amigo. Quem está com a bola? É o time da funerária. Vai tentar o passe pelo meio. Já fez a abertura. Vai tentar o chute. De para fora. Olha só a bola aqui. Redes sociais. Intercepta. A jogada. Sai de de mão mais um fim. Lelê. Clincione. Não tem mais. Mauro. Já vai trabalhando. Recupera. Clincione. Vai avançando. Dois. Se ama. O goleirão. Saiu. Pra fazer a corrida. Saiu. Trabalhando com fé. Tag. Rook. Passou. Já fez a fita. Pra lá. Pra cá. Se recompõe. A marcação. Tabela. Pelo meio. Olha só o contra. A. Aqui o goleirão. Achando que essa bola ia fácil. Beleza. Alivia a paz do seu time. Tem que ser. Leandro. Pra cá. Vai encarar. Vai pro xo. O tempo. A proteção. O que vai ficando com a revista lateral. O tempo é por conta da arbitragem. O placento informa pra você. Tudo igual. 0 para o time da Funerária, 0 para o time do Spider É isso aí, garoto Muito obrigado, disputada A força do Bono Líder, Pedro Aperta o Anachang Isso, Anachang, é isso aí Meu cara tá crente A liberdade Vai ser alçada na área Vem o vazante, o chute Afasta o perigo Ai que... Logo após, temos aí o sorteio Dos confrontos da grande... Se perdendo o lance O goleirão Toró, no chutão Olha só que propõe o seu nome O goleiro salva Mais uma vez O goleiro...